Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, vamos fazer mais um tutorial do Fusion 360 para uma montagem de um mecanismo e também realizar análise de tensões através de elementos finitos. Então começando a nossa modelagem, vou criar um sketch no plano XY, vou fazer aqui um retângulo, já posicionando em torno da origem, com as dimensões de 30 milímetros e 50 milímetros de altura. Ele vai servir como sendo o nosso elemento base de fixação do mecanismo. Essa distância aqui nós vamos colocar como sendo 35 milímetros, vou fazer um fillet nessas duas linhas, esse fillet ele vai ter 15 milímetros, ele já retira a restrição inicial, vou fazer um outro fillet agora, também de 15 milímetros no outro lado, que ele também vai retirar a outra restrição. Feito isso, finalizo o sketch e vou fazer uma extrusão para esse elemento, que vai ser um novo componente, vou utilizar a simetria e vou fazer aqui uma extrusão de 10 milímetros para cada lado. Nessa face, eu vou criar um novo sketch, onde eu vou fazer um pino aqui na origem, esse pino ele vai ter um diâmetro de 10 milímetros e eu vou extrudá-lo com 5 milímetros na parte da frente. Realizando aqui a extrusão, 5 milímetros, lembrando que vai ser uma junção, um join, apenas desse lado. Vou dar ok, nós temos aí o nosso pino já montado. Então, continuando a modelagem, eu vou fazer agora a outra barra que vai... Então, continuando a modelagem, eu vou fazer o outro elemento que vai dar sustentação ao nosso mecanismo. Então, ele vai ser uma base que eu vou fazer a fixação do outro elemento. Vou criar o sketch, vou escolher o mesmo plano aqui e vou fazer um retângulo. Esse retângulo, ele vai ter... vai estar na mesma localização aqui dessa base. Então, vou até aproximar aqui para poder saber exatamente em que ponto que eu vou fazer essa fixação. Eu vou fixar esse elemento. Ele vai ter aí 200 milímetros de comprimento. Vou colocar aqui a dimensão, 200 milímetros. E essa altura aqui, eu vou colocar... posso colocar como 20 milímetros. Com relação às distâncias, eu vou marcar deste ponto até a origem. Eu vou marcar deste ponto até a origem. Vou marcar como 20 milímetros. E deste ponto, em relação à origem, eu vou marcar como 100 milímetros. E vou fazer uma extrusão da mesma forma que eu fiz para aquele carro. Vou fazer uma extrusão que ela vai ser simétrica e um novo componente. E essa extrusão também vai ter ali 10 milímetros para cada um dos dois lados. Vou escolher essa face para poder fazer o novo sketch. Para ele poder tangenciar a face da barra com esse apoio. Então, eu vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo, ele vai ter 30 milímetros nessa dimensão. E vai ter aqui uma dimensão de 105 milímetros. Vou criar um fillet nessa posição. Esse fillet é de 15. Para poder acompanhar o que nós temos ali no apoio. Mesma coisa para os outros fillets. Então, aqui eu vou ter um outro fillet também de 15 milímetros. Mesma coisa fazendo para o outro lado. Fillet de 15. E fillet de 15 aqui também. Feito isso daí, nós já vamos criar as furações. Ou melhor, vamos criar os elementos para poder fazer a fixação. No caso, aí vão ser as furações. Vou desenhar aqui dois círculos. E vou marcá-los para eles poderem ficar com a mesma dimensão. Então, eu venho aqui na restrição de igualdade. E o diâmetro para esse furo, ele vai ser de 10 milímetros. Finalizo o esquete. E vou fazer a extrusão do elemento. Então, selecionei aqui. Eu vou estudar apenas para frente com 5 milímetros. Porque foi a tangência dessa face com a face posterior dessa peça. Um novo componente. E está feita a extrusão. Agora eu já vou começar a realizar a montagem. Onde esse elemento vai revolucionar em torno desse pino. Então, eu venho aqui em Assembly. Joint. Vou selecionar esta face do furo. Com esta face do pino. Ele está colocando aqui. Como um slider. Nós vamos colocar com uma revolução. Ele vai girar em torno desse pino. E nós já começamos a executar o primeiro movimento. Para esse elemento aqui. Vou criar um novo esquete. Usando o mesmo plano frontal. E aqui eu vou fazer um bloco. Esse bloco, ele vai ter 40 milímetros. Vai ser um quadrado de 40 milímetros. Onde eu vou fazer o posicionamento. Dessa... Desse ponto em relação a origem. Eu vou fazer um posicionamento de 255 milímetros. Pode ver que ele já está alinhado. Extrusão. Essa extrusão vai respeitar. Aliás, antes da extrusão. Eu vou ter que colocar as dimensões. Então, voltando aqui no esquete. Colocar a dimensão do bloco. Vai ser uma dimensão aqui de 40. E aqui também de 40 milímetros. Feito isso daqui. Vamos posicionar para poder fazer a extrusão. Vai ser uma extrusão também simétrica. Nós estamos trabalhando com o plano frontal. Novo componente. E vai ter 10 milímetros para cada um dos lados. Vou voltar aqui. Ele vai ter 10 milímetros para cada um dos lados. E um novo componente. Então, está feito o nosso bloco. Onde eu vou colocar agora um pino de ligação nessa face. Então, selecionando a face. Vou desenhar ali um círculo. Esse círculo vai ter 10 milímetros de diâmetro. Posicionar simétrico em relação a este ponto. 20 milímetros. E já vou aproveitar. Eu já sei que ele já está nessa linha. Só para poder confirmar. 20 milímetros. Finalizar o esquete. Vou fazer a extrusão agora deste pino. Com 10 milímetros para frente. Para poder conseguir ter conexão. Com o elemento de ligação que nós vamos fazer aqui. Agora eu já vou aproveitar e fazer esse bloco. Deslizar sobre essa superfície. Então, venho aqui no Assembly. Joint. Vou selecionar a face. Ou melhor, esta linha do bloco. Com a outra linha dessa base. E vou criar um slider para esses elementos. Ele esteve ali. Só para poder confirmar. Vamos ver como é que está essa animação. Vou colocar em Motion. Olhar aqui pela frente. Para poder ver qual vai ser a condição. Para a gente poder melhorar. E trazer no sentido reverso. Porque aqui eu vou ter que fazer uma inversão deste elemento. Justamente porque ele considerou que fosse o outro lado. Para poder deslizar. Para poder deslizar. Isso pode não acontecer com a modelagem que você estiver fazendo. Aconteceu porque eu fiz uma seleção. E nessa seleção ele enxergou que fosse dessa forma. No caso, você tem que fazer essa análise olhando sempre pela vista frontal. Para poder observar em que lado que ele está fazendo o movimento. Vamos ver aqui. Eu fiz um ajuste. Vou animar. Agora sim, ele está fazendo o deslocamento em relação a esse eixo. Vou criar agora a outra barra de ligação. Girei aqui. Vou aproveitar para fazer essa ligação. Utilizando esta face. Então, nesta face, eu vou fazer a ligação do outro elemento. Observa que ele está no mesmo posicionamento aqui. Então, eu vou criar uma barra. Ela vai fazer a ligação deste pino. Então, aqui deste lado ela vai ter que ter um furo. E deste lado ela vai ter que ter um pino. Então, mudando aqui a visualização. Vou trazer aqui para a parte frontal. Para a gente poder enxergar melhor como fazer esse elemento. Deixa eu só posicionar aqui de uma maneira melhor. Girar. Para poder fazer o desenho. Essa barra que eu vou fazer vai ser um sketch. Em que eu vou aproveitar este plano. Vou criar um sketch neste plano. Que seria um plano desta face. Vai ser um retângulo também parecido com aquele primeiro. Então, vou criar aqui um retângulo. Depois eu posiciono exatamente onde eu vou querer que ele fique. Ele vai ter 30 milímetros nessa altura. Essa barra, o comprimento total dela vai ser de 230. Vou fazer um fillet nessa região de 15. Um outro fillet aqui, também de 15. Parecido. É exatamente a mesma coisa que nós fizemos para a primeira barra. Fica até mais fácil para a gente poder desenhar. Porém, as fixações nós vamos pensar para não ter problemas de interferência. Quando a gente tiver a simulação para poder realizar. Então, vou selecionar este outro aqui. Também vai ter 15. Essas furações vai existir só do lado direito. Então, eu vou fazer uma furação aqui. Já para este elemento. Então, vou selecionar aqui como 10 de diâmetro. Bom, fiz o furo. Vou finalizar o sketch. Olhar aqui da vista superior para ficar mais fácil de enxergar como vai funcionar esta extrusão. Então, observa que ele está aqui. Exatamente no plano que nós fizemos. Vou fazer a extrusão observando a condição depois de montagem. Para não ter problema de interferência. Então, venho aqui na extrusão. Seleciono esta face. Ele vai ser um novo componente. Extrusão apenas para frente. Que vai ser de 5 milímetros. Olhando de cima. A gente vai ver que nós temos ali a distância de 5 minutos respeitada. E aqui, exatamente. O pino está ali já na mesma posição. Então, já vai ficar mais fácil para a gente poder fazer esta montagem. Vou mudar aqui para a vista traseira. Vou girar o nosso elemento para poder fazer o que? Fazer o pino que vai encaixado aqui. Então, vou selecionar esta face. E vou criar aqui o círculo que vai ter 10 milímetros de diâmetro. Para poder fazer a montagem neste ponto. Então, vou finalizar este sketch. Estrudar apenas este pino. Como um join. Que ele vai ter 5 milímetros. Para esta direção aqui. Agora, eu já vou começar a executar a montagem aqui também. Então, venho aqui em Assembly, Join. Seleciono este elemento. Que eu quero que ele fique nesta face. Não é slider, né? Vai ser um elemento para rotação. Então, ele vai girar ali em torno daquele ponto. Vou dar uma rotação aqui no nosso modelo. E vou fazer a mesma coisa com relação a este bloco. Confirmo aqui. Vou vir aqui em Assembly, Join. Vou selecionar aqui o furo. E vou selecionar este elemento aqui. Para ele poder girar em torno dele. Ok. Vamos ver aqui como ficou a nossa montagem. Vou posicionar ele aqui. Para eu poder girar e prender este elemento. Então, este aqui é o nosso componente 1. Ele vai ser um ground. Posso até pedir para capturar a posição. E este outro elemento aqui. Que foi o nosso segundo elemento. O segundo componente. Também eu vou colocar como ground. Então, estes dois elementos vão ser os elementos fixos do nosso mecanismo. E agora, eu posso colocar para poder girar. Então, está aí. Feita a modelagem com o movimento. Para este mecanismo pela manivela. E agora, vamos começar a fazer a análise de elementos finitos. Para poder interpretar duas condições que eu vou colocar para este modelo. Então, agora eu vou começar a executar a simulação. Então, vou escolher aqui Simulation. Na realidade, eu vou cancelar. E primeiro, eu vou salvar esta peça. Eu vou salvar como o biela manivela modificado. Comparado ao que nós já fizemos no vídeo anterior. E agora, eu vou começar a simulação através do estudo estático. Onde eu vou primeiro analisar a condição desta barra. Nesta posição, neste instante. Aplicando uma carga nesta face. Então, a primeira coisa é fazer a análise de contatos. Então, eu vou pedir para ele poder verificar se existem ali os contatos. No caso, deve existir. Porque tem pinos, né? E aqui nós vamos colocar, como sendo 0,1 milímetros. Ele já considerar como existe ali um contato entre eles. Nos materiais, eu vou fazer uma seleção aqui de materiais. Então, o primeiro componente, que é a base. Eu vou colocar ali como sendo um alumínio 6061. É muito utilizado. No segundo componente, que seria a base. Também eu vou colocar ali como um alumínio 6061. A primeira barra, eu vou colocar como se fosse um laço. 1015. Eu acho que ele tem aqui, ó. Um laço 1015. Não, eu vou colocar um 1008. É uma porcentagem baixa de carbono. Também, aqui nós temos o bloco. Esse bloco, para poder ver se existe alguma diferença. Eu vou colocar esse bloco como sendo um alumínio 6061 também. E a barra, eu vou colocar como sendo de aço. Então, nós temos uma montagem com materiais diferentes. Alguns mais existentes, outros não. Então, aqui, nossa barra também vai ser uma barra de aço 1008. Então, dois elementos de 1008, três elementos de alumínio. Definido aí os elementos, nós vamos partir para as restrições. Então, nós vamos colocar as restrições aqui. Vou girar na parte de baixo para poder prender esse elemento aqui. Não quero esse corpo preso. Eu quero este elemento aqui preso. E aqui também. No outro lado, eu vou girar aqui. Porque como eu vou fazer um esforço axial naquele bloco, eu vou prender esse lado também, para não ter deslocamento com relação a esse ponto. E agora, eu vou colocar a carga. Então, eu vou voltar ali na parte frontal. Vou colocar uma carga. Essa carga vai ser na face. Eu vou colocar uma carga aqui de 5 mil newtons nessa face. Ela vai aparecer exatamente nesse ponto, né? Seria o centroid aí do nosso bloco. E vou colocar para poder fazer a simulação. Observe que aqui ele já aceitou, sendo que não tem nenhuma restrição. Vou gerar a malha. É importante gerar a malha para poder verificar como estão os elementos. É o que acaba demorando até um pouco mais para poder fazer na simulação. E vou partir aqui para o solve, onde eu vou resolver localmente. Lembrando que aqui você pode fazer na nuvem, ou pode fazer localmente. Se a sua máquina aí tem alguma restrição, põe para fazer na nuvem, sem problema. Eu vou colocar aqui para poder resolver localmente. Ele já vai colocar, iniciar a parte da simulação. E nós vamos observar o comportamento dessa barra. Está aqui com coeficiente de segurança de 11,93. Eu vou só modificar aqui, porque está muito exagerado, né? Está dando coeficiente de segurança de 11,93. Vamos alterar aqui para a tensão, para fazer a verificação de tensão. Aqui nós temos uma verificação, nós temos uma tensão de 21,22 MPa nessa face. Vou mexer aqui para poder animar. Colocar aqui com 30 quadros. E fazer a animação para esse elemento, com relação às tensões. Então, observa que ele tem ali uma grande concentração, principalmente nesse ponto, que seria um ponto de contato, exatamente onde a força está aplicada. e aparece também aqui na frente essa condição. Você pode fazer ali uma outra análise, se você quiser ver deslocamento. Então, aqui em termos de deslocamento, o que está sendo gerado aí vai ser esta barra. Lembrando que essa simulação é feita para essa posição. Ele não está pensando em termos de movimento. Olhando por cima, você pode observar o comportamento. Se você quiser alterar aqui, para poder ver como foi feita, você pode analisar isso daí. Exatamente como ele vai poder se comportar, de forma exagerada. Aqui eu já coloco nessa condição, porque ele vai trazer uma coisa mais... não tão exagerada, para a gente poder fazer essa análise. Mas a gente consegue observar, modificando a forma de visualização, em termos do que foi feito na análise. Vou finalizar esse elemento aqui, e nós fizemos o quê? Nós fizemos que essas duas barras, elas são de aço. Se você fizer ali a verificação dos resultados, nós tivemos aqui, barra tensão, a tensão máxima de 21.22, está ocorrendo aqui. O que eu vou fazer é, modificar agora esses dois elementos, que eu tinha colocado anteriormente aí, como aço, então seria o componente 3. Eu vou alterar também, vou colocar para alumínio, 6061, ele vai ficar da mesma, com o mesmo material, que tem ali na base, no bloco. Então, vou alterar aqui, para 6061, exatamente da forma como está ali. E a mesma coisa, para essa barra, vou colocar aqui também, um alumínio, 6061, e repetir a simulação, para poder ver, se existe diferença. Observa que ele já pede, novos resultados, você vem aqui, não precisa alterar a malha, porque a malha, vai continuar sendo a mesma, por questão de geometria. E aqui, nós vamos acompanhar aí, a simulação, para poder ver os resultados, que ele vai gerar, em termos de tensão. Tínhamos o coeficiente de segurança, de 11.92, aqui, nós estamos com, nós estamos com, coeficiente de segurança, de 13.68, quer dizer, aumentou aí, o coeficiente de segurança, pode ver que diminuiu a tensão. Então, nós tivemos uma, uma mudança, com relação a isso, pode ver no fator de segurança, aqui, podemos ver também, no deslocamento, deslocamento, colocando ali, na forma exagerada, vamos olhar por cima, para poder ver, ele teve um pouquinho mais, deslocamento, em relação a esse lado. Mas, de uma maneira geral, teve uma modificação, e, aqui, nós pudemos observar, qual é o comportamento, uma mudança de material, para, esse tipo de simulação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, fazer a inscrição no canal, e até o próximo vídeo.